A oficina que eu preparei para vocês, a conexão com a disciplina é um pouco mais indireta, mas eu já dei ela na última oferta dessa disciplina, e eu insisto porque eu acho que é uma baita ferramenta para todo mundo que passa pela universidade. É um negócio, eu sem querer já fazer propaganda adiantada da oficina, mas eu ouvi de mais de uma pessoa Nossa, professor, eu queria tanto ter aprendido isso, conhecido isso aí no primeiro quadrimestre, teria sido tão bom para mim. Então, passada essa propaganda, vamos a ela. A oficina vai ser sobre essa ferramenta aqui, Zotero. E para começar, eu queria que vocês navegassem aqui para esse site, zotero.org E aí tem uma parte lá de download, ou instalação, download. E aí vocês vão baixar e instalar o Zotero, que é o software que a gente vai usar, e vão instalar também, provavelmente apareceu aí à direita, um conector. Conector, instala esse conector também, que ele não é obrigatório, mas ele facilita o uso dessa ferramenta. Para vocês, as coisas estão vindo em inglês também, ou estão vindo em português? Inglês, beleza. Obrigado. 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 E, de novo, assim como na oficina anterior, isso é algo que... O ideal vai ser vocês fazerem em casa, e depois, claro, se vocês resolverem passar a usar o Zotero. Rolou para todo mundo? Sim, está instalando ainda. Obrigado. 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 Vocês... Quem que é o Gustavo Henrique Monteiro? Vocês conhecem? Não sei. Não sei não. Eu esqueci de bater ou não estudei, então. Rolou? E aí você já vai instalar ele já vai instalar um conector para o Zotero conversar, entre aspas, com um editor de texto. Vocês vão ver no final, isso é bastante útil também. Se vocês tiverem LibreOffice em casa, ele vai fazer a mesma coisa. Se vocês tiverem Word instalado, ele provavelmente vai encontrar também. Ele vai instalar o mesmo conector. Vocês já instalaram o conector do navegador também? Então, beleza. Agora, eu quero que vocês façam uma parte, que essa também é opcional, mas eu recomendo, que é criar um usuário. Criar um usuário tem algumas vantagens e nenhum custo. A criação é gratuita e os termos de uso são bastante respeitosos de privacidade. Para a gente criar um usuário, nessa mesma página aqui que vocês estavam, vocês têm que ir register. Obrigado. 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 aí quem já criou um usuário vai abrir o Zotero se ele não estiver aberto ainda mas acho que já deve estar aberto para vocês e navegar aqui em editar preferências talvez no Windows esteja em ferramentas, preferências está em português ou em inglês? desculpem vocês encontraram o menu preferences aí? então vão no menu preferences e aí, aqui na aba sync vocês vão colocar o usuário de vocês aquele mesmo usuário que vocês colocaram antes você vai posso fazer uma sugestão? então deixa eu te dar o nome de alguém que aí você vai colando um pouco nesse conhecimento vai ser mais fácil chegou chegou ah, está bem rolou? então, beleza então enquanto o resto do pessoal está ainda instalando e tal vou falar um pouquinho sobre essa ferramenta para vocês vou colocar aqui o texto que é o roteirinho dessa oficina que depois vocês vão encontrar eu salvei ele dentro do próprio esotero de um jeito que vocês vão conseguir acessar então o que é o esotero? é uma ferramenta para gerenciar referências bibliográficas e eu vou falar aqui de cinco coisas que são as principais coisas que dá para fazer com o esotero primeiro coletar referências segundo gerenciar organizar pesquisar essas referências anotar então aquele fichamento que você faz ou um lembrete nossa preciso ler o orientador falou que isso aqui é importantíssimo é citar as referências lembra que o professor falava assim ah usa padrão VNT vai ajudar nisso também e por fim colaborar usando essas referências isso é uma uma coisa adicional ainda ou em geral vocês vão acabar trabalhando mais sozinhos mas essa possibilidade de colaborar é interessante também quem que faz esse software? esse software é o desenvolvimento ele é custeado por esse centro de pesquisa aqui da universidade de George Mason nos Estados Unidos então eles pagaram inicialmente bolsas para desenvolvedores fazerem esse software e hoje em dia os dois comece em isotero.org instala vai lá download uma instalação e instala as duas coisas que tem para instalar além desse dinheiro que veio da universidade eles também usam uma opção de assinatura então vocês vão usar gratuito eu uso gratuito eu faço um uso intenso e não preciso de assinatura mas se você quiser um serviço adicional que eu vou explicar o que é no final você pode assinar pagar por um um X mensal anual isso ajuda a manter o custeio do software também ele é software livre para quem lembra da aula que a gente teve sobre propriedade intelectual e modelos alternativos e usa talvez a licença mais interessante na atualidade que é uma licença que além de ser software livre ela diz também que se você se rodar esse software num servidor quem está usando esse software na outra ponta quem está acessando por um navegador tem que ter direito a saber qual que é o código também isso é uma característica que não está na licença por exemplo a gpl tradicional não ensina a gpl deixei o link lá depois vocês vão ver ele tem um funcionamento como a gente vai ver um pouco mais adiante que se relaciona com computação em nuvem então para quem criou a conta já vocês vão ver que o que vocês salvarem aí vai ficar armazenado na nuvem do serviço Zotero mas é uma nuvem que funciona com muito pouco lock-in alguém já viu essa expressão? lock-in lock-in é por exemplo quando vocês têm 10 anos de trabalhos de escola e acadêmicos redigidos num processador de texto da Microsoft muito provavelmente e aí quando vocês querem deixar de usar esse processador de texto da Microsoft vocês têm medo porque vocês sabem que o LibreOffice talvez não abra igualzinho vai perder formatação coisas desse tipo isso é lock-in a empresa fez com que você ficasse muito alto o custo de você sair daquele serviço aqui como vocês vão ver o lock-in é muito baixo porque é muito fácil de exportar essa nuvem não é montada de um jeito que te mantém muito preso lá beleza o que mais? tem que acreditar com uma pessoa que não existe perdão? não entendi eu recomendo que você use um usuário que você lembre e tal pra se você quiser continuar usando mas você pode e você não é obrigado a cadastrar um usuário tem uma parte só da oficina que a gente vai usar um pouco isso mas você não é obrigado Bárbara você consegue instalar? tá rolando? você viu que a etapa seguinte é criar um usuário você tá de olho beleza Estrela conseguiu instalar? tá com a minha beleza então esse software ele é multiplataforma também então ele roda nesse computador aqui que é Linux ele roda no computador Windows que vocês estão aí e ele roda em Mac também então ele é portado pra esses três sistemas e ele tem conectores pra funcionar em algumas funcionalidades que a gente vai ver adiante com a maioria dos navegadores então vocês aí quem tá usando o Firefox? quem tá usando o Chrome? ele funciona no Chrome funciona no Firefox funciona com o Safari também pra quem usa Mac e tem conectores com editores de texto então com o LibreOffice vocês provavelmente quando instalaram ele já detectou opa tem um LibreOffice instalado aqui vou conectar com ele com o Word ele faz isso também e o Google Docs hoje já tem uma conexão com o Zotero também isso foi implementado acho que alguns meses atrás então vamos lá para a parte da oficina propriamente dita eu vou organizar nessas cinco coisas que eu falei pra vocês começando por coletar e criar itens de referência bibliográfica vamos ver se está tudo tenta de novo agora e qual é essa página que eu acho que ele parece uma mensagem que você como se você tivesse colocado um usuário assim você procurou o seu usuário dentro já Obrigado. Bom, vocês vão alcançar rapidinho. Pra gente começar, vendo como é que cria, coleta uma referência bibliográfica ou cria uma referência bibliográfica. Quem aqui já usou um negócio chamado ou Google Scholar ou Cielo? Todo mundo já usou algum desses? Qual desses vocês usam? Quem usa o Google Scholar pra fazer pesquisa de trabalho? Quem usa Cielo? Entrem em um desses dois e façam uma pesquisa de algo que interessa a vocês. De algum artigo. Quem usa o grande mesmo faz login? Tem login nele? Tem login pra ele saber... Porque ele é muito inteligente. Ele vai salvar suas coisas no momento pra se você quiser usar aqui e na sua casa. Você vai editar, preferências, sync e aí você coloca os usuários. Nossa, eu já tinha cadastro. Silas já tinha cadastro no Azotero? Como assim? Bom, então eu vou lá no Google Scholar e vou procurar Castells Resenha. E não, fiz besteira. E vou também na Cielo. E vou procurar aqui... O próprio Castells. Gente, qual que é o primeiro nome do Castells que eu me perdi? Deu branco, esqueceu o primeiro nome do Castells. Manuel. Então, acho que não tem. Então, vou procurar... ... 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 ver que no lugar desse ícone diferente tem um Z vermelho, esse Z vermelho é o ícone do Zotero, e se aparecer o Z vermelho aqui quer dizer que o navegador e o Zotero já estão conversando, numa aba vazia. Agora, voltem lá no artigo que vocês pesquisaram e reparem o que apareceu no lugar do Z. Tem um ícone parecido com esse aqui? Isso aqui está mostrando que o Zotero identificou que essa página em que você está tem metadados que sugerem que isso aqui é um artigo, um artigo de periódico, esse ícone específico é o ícone de artigo de periódico, ou seja, só de você navegar dentro da Cielo ou do Google Scholar, por exemplo, aqui no Google Scholar, deixa eu carregar de novo, ele apareceu uma pastinha, depois a gente vai ver o que significa isso, vou até abrir um dos artigos aqui, que eu encontrei no Google Scholar, aqui, veio o ícone de artigo de novo, e se vocês clicarem nesse ícone de artigo, ele vai salvar isso no seu Zotero, experimentem. Voltem lá no Zotero e vejam o que apareceu. Agora, quando vocês quiserem, se vocês assim, putz, esse é um artigo que vocês estão lá fazendo pesquisa geográfica, só que vocês não querem parar e ler cada artigo que vocês estão encontrando nessa pesquisa geográfica, vocês precisam encontrar, primeiro encontrar as coisas importantes do campo, depois vocês vão ler com cuidado, você salvou no Zotero, depois você vai voltar lá e vai encontrar essa referência e, se deu tudo certo, você vai encontrar inclusive o texto completo. Dei um duplo clique no item que foi salvo aí para vocês. Aqui eu tenho um monte de item, mas não fiquem assustados. Eu dei um duplo clique, ele abriu o PDF do artigo já. O Zotero já salvou dentro do Zotero o próprio artigo para eu ler. Então depois eu posso voltar no artigo, está salvo, não perdi. Agora vejam que no caso do Google Scholar, isso aqui vale também para coisas como o portal de periódico da Capes, alguns portais de base de dados que vocês vão usar, se vocês forem na biblioteca e tal. Na busca, o que eu fiz? Eu fiz uma busca, Castelos Resenha, para ver se vinha alguma, na verdade eu queria ver se tinha alguma resenha do último livro dele, mas não veio aqui no começo. Ele veio uma pastinha, em vez de artigo. Aqui ele está oferecendo para eu salvar qual que é um dos resultados. Então se vocês fizeram uma busca e vocês encontraram aqueles resultados exatos que vocês vão ter que trabalhar na pesquisa de vocês, vocês podem salvar todos aqueles artigos de uma vez. Só clicando ali, clicando nos itens que interessam, dando ok, ele vai salvar tudo no Zotero. Beleza? Está rolando? Silvio, está rolando? Ah. O que é ele? Deu tchutchum. Deu tchutchum? Ah, não, está aí. Pode ir, pode ficar tranquilo que... Não, mas vai rolar. Ficou tranquilo. Oi? Tem um vídeo que aparece um... Tem um vídeo de PDF, e aí quando foi para salvar nos hotéis, ele não... Sabe o que aconteceu? Você provavelmente entrou... Você já navegou para o próprio PDF, você não está na página do artigo, você está visualizando o arquivo PDF desse artigo no seu navegador. Tenta dar um... tem um back aí ou... Aqui é o artigo que você tinha... Com o PDF, até tem um jeito, isso a gente vai ver, que se o PDF está bem feito, ele já inclui, por exemplo, se o editor da revista fez o PDF direitinho, ele já inclui no PDF os metadados da revista. O Zotero identifica esses metadados e fala, opa, esse PDF aqui é do artigo tal, e já criei esse artigo, eu criei o artigo ali para você. O que mais? Vocês já usaram... Reportagem de jornal ou de revista em trabalho acadêmico? Já. Então, naveguem em um site de jornal que vocês já usaram alguma vez, para esse tipo de coisa. Que jornal que vocês já usaram? Quem já usou a Folha? O Nexo Jornal. O Nexo, eu não sei se vai funcionar, mas a gente pode tentar. A Folha, eu tenho quase certeza que funciona, o New York Times é o mesmo que funciona, mas vamos tentar. Eu vou começar num que eu tenho certeza que funciona, que é o New York Times. É assim? Entrei aqui numa notícia do New York Times, ele mudou o ícone de novo para um jornalzinho. Ou seja, ele já sabe que isso aqui é uma página de um jornal. E se eu clicar aqui e salvar, vou salvar para vocês, para vocês verem. Eu vou nele aqui. Aqui, por ele ser... Reparem que aqui em cima, à direita, no Zotero, tem o tipo da referência bibliográfica. Dependendo do tipo de referência, tem metadados que existem e tem metadados que não existem. Então, por exemplo, para jornal, ele dá aqui sessão. É um dos metadados que ele baixa. Se fosse artigo de periódico, que é journal article, ele ganha volume, isso é número, página, abreviação do nome do periódico. Em algumas áreas isso é comum. Nas biológicas, o nome de periódico normalmente é citado, abreviado. Tudo isso ele coloca porque ele sabe que é, por exemplo, um artigo de periódico. Beleza? Até aqui? Vamos fazer o teste do PDF que o Pedro navegou até um PDF de um artigo. Façam isso vocês também, naveguem até um PDF de um artigo, não vale o mesmo que vocês já adicionaram. Então, vou pegar o 1 aqui. Esse aqui eu ainda não adicionei. Mas vou baixar o PDF. Mas pode ser de qualquer lugar, mas tem que ser de um site de um periódico. Para esse caso, para ter mais chance de funcionar, vamos testar com um periódico, com um artigo de periódico. Não, pera, eu parei no jornal, depois deixar o jornal fazer o quê? Para no Castelo Simples. Não, no jornal. Não, porque eu do Cielo já coloquei, já aparece lá. Ah, Arrasana, procura um artigo de periódico. Coloquei. E tem que achar um PDF dele. Ah, um PDF. E aí, eu tenho a impressão que pela forma como está configurado aqui, o navegador já mostra o PDF no próprio navegador, né? E o Zotero já mudou para um líquido de PDF. Certo? Cliquem aí, vamos ver o que que acontece. É, para achar um periódico que tem PDF aqui. É, você só clica no PDF. No seu caso, ele já salvou o PDF, e ele já identificou qual que é o artigo, e já criou o item aqui. Ou seja, se vocês têm aquela pasta cheia de PDF de artigo de periódico, que o orientador falou assim, tem que ler isso aqui para fazer a 6C. Se não ler, não vou te aprovar. Se vocês pegarem essa pasta e arrastarem os PDFs para o Zotero, se o PDF for bem feito pelo editor da revista, o Zotero já vai criar o item de novo, o item para vocês. Nesse formato aqui, ó. Ah, pera, deixa eu ver se entendi. É no PDF já no navegador ou no site que vai dar o PDF também de sábado. É, tanto faz. Se você for... Por exemplo, eu estou com o PDF aberto aqui. No navegador. Ah, isso. Apareceu um botãozinho de PDF no Zotero? Ah, é um botãozinho de PDF. Sempre que o Zotero fizeram. Clica nesse botãozinho e muda para o Zotero, Rafa. Cadê o Zotero? Cadê o Zotero? Apareceu. Isso. Ele já criou um item para você? Criou. Ou apareceu só o PDF soltinho? A gente fechou. Está tirando. Está tirando. A mesma coisa de clicar o... Abrir o PDF no navegador e clicar o botãozinho de PDF no Zotero funciona se vocês pegarem e arrastarem esse PDF para dentro do Zotero. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Se ele não... Se o PDF não tiver os metadados dentro, vai ficar um PDF solto lá. Vou mostrar para vocês o que a gente faz nesse caso. Deixa eu abrir uma pasta qualquer aqui. Então, lá do Nexo... Era a coleção PDF? Do Nexo? Não. É. No caso do Nexo, ele salva só uma captura de tela daquele HTML lá. Ah, aliás, isso é interessantíssimo. Vocês já descobriram, a estrela já percebeu que quando vocês salvaram uma notícia de jornal, ele salvou dentro do item do Zotero uma captura de tela daquela... Não é bem uma captura de tela, ele salvou o HTML daquela página. No instante em que o Zotero for declarado um veículo comunista e fechado, e derrubar no site do Nexo Jornal, e vocês vão tentar acessar lá aquela notícia que vocês estavam vendo e não está mais lá, porque o site da 404, no seu Zotero ainda está a notícia. Isso pode parecer uma trivialidade para vocês, mas daqui a cinco aninhos, quando vocês estiverem voltando nas pesquisas que vocês já fizeram, vocês vão encontrar muita coisa na internet que não existe mais, que existia na época que vocês fizeram, e o endereço não é mais aquele, ou a página não está mais lá, ou não existe mais aquela seção no site. Então, isso também é super útil para pesquisa. Beleza? Então, vocês já viram os jeitos mais básicos de... os jeitos mais práticos de criar um item de referência bibliográfica aqui no Zotero. Mas, digamos que vocês estão acessando aquele periódico antigão que não tem... que não funciona esse esquema automático aqui que a gente viu, ou... O Nexo funcionou direitinho? Ou não? É, então, tem que... No YouTube, porque no Snapchat apareceu a página. Salvou só como um... como uma página web. Não salvou como um artigo de jornal. Não. É... Como seria um artigo de jornal? Aqui, ó, por exemplo, o... o New York Times... Está vendo que ele aparece um ícone que parece um jornalzinho? Dá para ver daí? Não. Não, a gente não tinha para selecionar. Apareceu um que deve ser... Deixa eu ver... Apareceu um símbolo de PDF. Apareceu um símbolo de PDF, no caso do Nexo? Curioso. Se deu algum problema, se não funcionou, se não baixou do jeito que vocês queriam... Deixa eu abrir aqui... O Estadão, né? O Estadão, eu não sei se está... Então, vou entrar numa... numa página aqui. Ó, o Estadão não apareceu o símbolo de jornalzinho. Apareceu um símbolo que é o símbolo de... Página Web. Se ele não... Se ele não sabe o que que é, ele chuta que é uma página web. E se eu salvar aqui, ele vai salvar com os metadados, mas... Certamente... Aliás, isso aqui não é Estadão. Eu cliquei... Era dentro do Estadão, mas me jogou para um outro site. Deixa eu entrar no Estadão mesmo. Aqui, desculpem. É, mas aqui é matéria do Estadão mesmo e ele não encontrou... Como um... Ele não entende que isso aqui... Apareceu como jornalzinho. Às vezes você tem que esperar carregar a página inteira, também tem isso. Mas eu vou salvar aqui e vamos ver o que que acontece. E aqui eu estou vendo, né? Que eu sei quais são os autores, qual que é a data, coisas que a gente quer para fazer citação. Então, estou salvando aqui. Ó, ele não veio autor. Mas ele veio título. Então, ele já me poupou metade do trabalho de digitar. Aí eu posso vir aqui, copiar e colar esses autores. E aí eu venho aqui, um por um, vou acrescentando. É, vocês veem que o Estadão não colabora, ele não deixa você copiar e colar. Então, você vai ter que digitar mesmo. Mas vocês estão vendo, né? Quanto mais o Zotero sabe conversar com aquilo, com aquele site, isso tem a ver com os metadados que tem dentro do site, mais ele traz informação aqui para dentro. Mas, no limite, aqui ele já trouxe um bocado. Ele trouxe um resumo, trouxe o título e trouxe a URL. O resto eu vou ter que preencher. Se você não conseguiu nada, você pode, inclusive, ou, por exemplo, se você tem um livro na sua mão e você quer acrescentar, você pode vir aqui, acrescentar, esse botão de mais aqui, e você vai pelo tipo de item. Então, por exemplo, um capítulo de livro. Book section. Eu acrescento assim. Dica. Para livro, se é um livro que existe na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que é a maior biblioteca do mundo, provavelmente, loc.gov, Library of Congress. Então, falem um livro aí. Boa noite. Tudo bem? Digam um livro, gente. Castelos. Vamos ver se tem em português. Pode ser que tenha. Opa, foi um Sociedade D. Veio outra coisa. Mas vamos ver. Castelos. Information. Em inglês. Em inglês vai ter. É questão de procurar aqui. E aí, aqui, na página da Biblioteca do Congresso, ele já me dá o item, o tipo de item de livro. Se eu acrescentar aqui, salvou. Claro que, nesse caso, não tem o arquivo completo. Diferente da notícia do jornal. Mas, se vocês combinaram que vocês já aprenderam em outras aulas aqui, vocês vão conseguir juntar o arquivo completo aqui depois. A gente vai chegar nesse ponto. Então, já deu para entender o básico de como cria um item de referência bibliográfica aqui. Para vocês sacarem mais ou menos como vocês vão fazer. se vocês forem, por exemplo, no YouTube, ele também cria uma referência bibliográfica para o vídeo na página que você está. Esses sites bem populares, o Zotero interpreta bem os metadados. Agora, vamos passar para a parte, para o item 2 aqui, das ações que eu... do que a gente faz com o Zotero, que é anotar. Então, a primeira coisa que é relevante aqui são os tipos de itens que eu já falei para vocês. Então, tipo livro, tipo web page, que é página da internet, tipo, esse aqui é tipo artigo de periódico, esse aqui é relatório, tem também, deixa eu ver se eu acho um fácil, aqui, apresentação de trabalho de congresso, isso é comum também. Então, isso é interessante para vocês já marcarem o que é aquela referência bibliográfica que vocês estão usando. E, como eu falei para vocês, cada tipo de item vai dar tipos de metadados diferentes aqui do lado. Podcast também? Podcast, vamos ver se ele tem o tipo de item podcast aqui. Ó, já tem. Vamos ver o que ele... Deixa eu abrir algum aqui para ver o que ele muda de... Provavelmente, se você navegar no Spotify, ele deve encontrar os metadados já. Tem, ó, número do episódio, tipo do arquivo, duração, beleza? Isso aqui é básico, não tem nada de muito especial nisso em termos de anotação. Agora, se a gente vai nos anexos, a gente tem coisa mais interessante. O que são os anexos? Vocês estão vendo que a maioria dos itens de vocês aí tem uma setinha do lado? Essa setinha, se vocês abrirem, vai ter aí, por exemplo, alguns vai ter snapshot, que é uma captura do HTML daquela página, ou, por exemplo, da página da Cielo. Às vezes vai ter, por exemplo, um artigo da Cielo, provavelmente tem um snapshot da página da Cielo e um arquivo PDF junto. Foi isso que vocês encontraram? Sim. Muito bem. E aí, reparem que isso aqui já deixa tudo no mesmo lugar, tudo que você vai ler na sua pesquisa. Tudo está aqui. a referência bibliográfica, o artigo completo e as suas próprias anotações. Por quê? O que eu posso acrescentar aqui também como anexo? Eu posso acrescentar um arquivo, então eu posso aqui adicionar anexo, salvar, anexar, cópia de um arquivo. Então você pode anexar aqui um trabalho que você fez relacionado àquele texto. Você pode, se você achou o texto em formato .doc, você pode salvar aqui também. Ah, não, pera. Eu não pensei a atenção. Fugi. Então, onde que eu estou fazendo? Ó, para ver os anexos de cada item de referência, você clica na setinha do lado. E aí, para acrescentar um anexo, você clica com o direito adicionar anexo. um anexo bem importante que dá para acrescentar nota, anotação, add note, aqui. E aí, ele abriu aqui para você colocar o seu fichamento daquele texto. O mesmo, não o fichamento, mas assim, você leu e tinha, você estava lendo ali, por exemplo, ah, eu estou lendo esse aqui, Ostrom para Antropologistas. E aí, putz, tem esse terceiro parágrafo aqui que o meu orientador vai adorar. Então, eu vou lá, copio, página 2. Meu orientador vai adorar. Citação, colei aqui. Perceberam? Dá para você fazer. E aí, mora tudo junto. Mora o fichamento que você fez, o texto do artigo, a referência bibliográfica está tudo ali. Você não vai ter que ficar procurando aquelas pastas malucas, cheias de arquivos, com versões diferentes e tal. Beleza? O que mais? Dá para você acrescentar links aqui também, URL, coisa desse tipo. Então, por exemplo, adicionar onde é que é? Aqui, adicionar um link. Pode fazer isso também. Essas notas aqui, elas são tão importantes que elas têm aqui, no painel da direita, elas têm uma aba só para notas. Então, se vocês clicarem aqui, vocês estavam vendo, provavelmente, essa aba Info, que dá os metadados. Você anda uma aba aqui, tem notas. Então, você pode acrescentar múltiplas notas. Outro uso para notas. Você pode criar, aqui, as notas são um anexo da referência bibliográfica. Então, você está linkando uma anotação com um texto. Com um texto, um vídeo, uma coisa assim, certo? Mas, você pode criar notas sozinhas, notas autônomas. Então, se você clica aqui, New Standalone Note. E aí, só para vocês terem um exemplo. Eu estruturei o meu Zotero aqui, fazendo o meu doutorado. Então, eu criei ali uma pasta de, depois a gente vai ver isso de pastas, mas eu criei um lugar só para anotações que não estavam relacionadas a um texto específico. Então, por exemplo, eu queria fazer, eu queria lembrar quem que eu tinha que pôr nos agradecimentos. Então, eu criei uma notinha de agradecimento. Perceberam? Nossa, não tinha ninguém para agradecer, professor. Não, eu comecei a usar isso, mas acabei não usando os meus agradecimentos. são uma folha lá, entendeu? Mas isso aqui era o que eu corri o risco de esquecer. Tinha gente que eu escrevi por e-mail para a pessoa, Oi, não tenho acesso a esse seu artigo, você pode me mandar? E a pessoa me mandou. Então, eu agradeci nominalmente essas pessoas lá. Mas também criei coisas como, eu estava lá e aí no meio da noite eu tive uma ideia. Putz, e se eu fizer uma discussão sobre a relação entre marca e a quantificação, aí eu anotei essa ideia numa nota e pus tags para essa nota. A gente vai ver a importância dessas tags depois. Mas isso aqui não está relacionado a um texto específico, mas é uma ideia que eu registrei aqui no Zotero. Isso é um uso que vocês podem fazer também. Vamos ver como que a gente coloca, se faz essas coisas funcionarem para a gente agora, indo para o terceiro item. A gente já viu como anotar. Agora a gente vai ver como gerenciar essa base, como pesquisar ela, deixar ela organizada, tal. Então, a primeira ferramenta que a gente tem para fazer isso são as coleções, que é o nome que o Zotero dá para pastinha. Então, vocês estão vendo que aí à esquerda, vocês provavelmente não têm pasta nenhuma. mas aqui vocês têm um exemplo de uma organização de pastas que eu fiz. Então, eu tenho lá umas pastas de uns cursos que eu fiz, tenho uma pasta só para o mestrado e aí dentro do mestrado eu tenho subpastas aí conforme os temas que eu estudava. Tenho uma pasta só para textos que eu estou trabalhando, textos assim meus, artigos que eu estou escrevendo ou que eu já escrevi e aí dentro cada um é uma pasta. tem umas pastas de uma disciplina aí que eu dou. Então, FBC disciplinas. Tem uma disciplina aí PP para a sociedade da informação e aí eu tenho aqui a bibliografia dessa disciplina. Bibliografia básica, bibliografia complementar, filmes, coisas que eu incluí novas para pensar na bibliografia da disciplina. Estão imaginando como é que vocês podem organizar? Vocês podem ter, por exemplo, uma pasta, o FBC trabalhos e aí coloca trabalho de PPSI, não tem, então pode pagar a pasta. Trabalho do Ivan, beleza? E é um jeito de vocês organizarem as referências que vocês estão usando naquele tema específico. Então, essa é uma das maneiras de organizar e de encontrar. Aí você pensa assim, putz, eu tinha lido aquele texto na disciplina do Miguel que eu queria usar de novo. Então, você vai lá na sua pastinha da disciplina e encontra... Ai, que texto que era mesmo? Ai, putz, era esse trechinho do Foucault aqui. Tá lá. Bobeou, você vai encontrar até o fichamento que você tinha feito. Porque você vai ter salvo aquele fichamento como uma nota. Outra maneira de você organizar e encontrar os itens. Tag. Então, aqui a gente viu a organização mais tradicional, que é pasta, organização hierárquica. Você sabe o que é tag? O que é uma tag? É uma palavra-chave. Talvez seja a melhor tradução. E a gente, em geral, a gente tenta usar um número de palavras-chave, a gente tenta organizar um pouco, mas você pode ser um pouco mais caótico em palavras-chave. Não tem hierarquia em palavras-chave, porque em pasta tem hierarquia. O FABC, trabalhos, trabalho do Ivan, coisa desse tipo. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu não sei se esses daqui tem tag ou não. Vamos ver se tem. Ó, o livro do Sérgio Branco sobre creative commons. Tem as tags aqui. Eu, gente, não é por neocolonialismo, é um pouco de neocolonialismo, mas eu faço as minhas tags em inglês, porque a minha bibliografia, no doutorado, o grosso era em inglês, então era mais fácil de organizar do que ficar quebrando a cabeça de traduzir tudo. Então, eu já deixei tudo em inglês hoje em dia. Fica mais fácil de eu encontrar. Mas vocês podem fazer em português, ou de maneira como for melhor para vocês. Então, eu pus aqui Brasil, Creative Commons, FGV, História. e se eu quiser, por exemplo, procurar na bibliografia da disciplina, o que que tem relacionado ao Aaron Swartz, que é uma das tags. estão vendo aqui que tem um painelzinho? Esse painelzinho aqui mostra as tags da coleção que está ativa. Então, aqui tem Big Data. O que que tem de Big Data? Tem o capítulo do livro, o capítulo da Xochando, Zuboff. Fala de Big Data. O que que tem de precarização? Tem o livro do Trevor Schultz sobre cooperativismo de plataforma. Aqui está meio fácil, porque eu estou olhando só uns 30 artigos. Agora, vamos pegar na minha biblioteca inteira que tem acho que tem aqui 1.597 itens. mandem umas palavras-chave aí que vocês acham que pode ter na minha biblioteca. Você pode na sua biblioteca? O que que vocês acham que... Palavra-chave que vocês acham que vai... Não pode colocar assim física de partículas, não vai ter. Eu não tenho artigo sobre isso. Mas artigo sobre direito autoral deve ter, artigo sobre exceções, sobre bens comuns, patente. Vamos lá, patents. Então, aqui veio três tags diferentes. Uma de patentes, outra de patent pools, que é uma coisa relacionada a patentes, e uma tag meio confusa aqui que provavelmente veio importada de um artigo. Já veio como palavra-chave desse artigo. Então, vamos ver essa aqui, por exemplo. Tem um artigo do Stiglitz sobre patentes e invenções. Então, vendo aqui que tem... Nas tags tem umas que aparecem em vermelho e outras em azul. Tag em vermelho é tag que já veio. Quando eu baixei esse artigo aqui, já veio com essas palavras-chave já pronto. Eu não tive nem que digitar. Essa aqui que está em azul é uma tag que eu criei para marcar as coisas que eu já li. E eu queria marcar, deixar marcado ali que eu já li. Então, tem muitos usos para tags. E aí eu posso, por exemplo, eu quero encontrar o que tem de patentes. Então, aqui ele encontrou aí 15, uns 20 itens que tem patentes. E eu quero cruzar isso com sei lá, economia, será que vai ter? Knowledge economy. Esse aqui é o artigo na biblioteca inteira que tem essas duas tags. Economia do conhecimento e patentes. Perceberam como dá para usar esse lance das tags? E se vocês forem cuidadosos de quando vocês acrescentam uma referência, vocês já tagueiam ali, isso vai ser super útil para vocês encontrarem coisa. Isso aqui eu estou inventando, tá? Você que deu o exemplo de patentes era para improvisar mesmo. deixa eu desligar aqui o patentes também. Bom, então a gente já viu como usa coleção e como usa tag. Agora tem a ferramenta talvez mais potente de todas é a busca que é essa caixinha aqui, essa caixinha de busca. Vocês lembram que salvou o PDF dos artigos? Que salvou o HTML dos textos de jornal? Não só salvou, mas vocês viram que demorou um pouquinho nessa hora? Porque ele estava salvando e ele estava indexando o texto inteiro do PDF. Todas as palavrinhas que estavam dentro do PDF ele já marcou tudo e colocou em uma base de dados. Então se eu fizer a busca aqui, ele vai buscar nos metadados, no título, no autor e tal, mas ele vai buscar dentro do texto completo. Então faça um teste de procurar algo e alguém inventa algo para eu procurar na minha aula. Vai incluir tudo que tiver como anexo como texto dos anexos e vai incluir na sua biblioteca e vai incluir todos os metadados também. vai lá e fala é bom você ficar perto de alguém talvez de lá para ir colando vai no zonero.org Ah, então porque tinha um artigo a saber tem instalação entra lá e instala os textos que tiver que instalar eu tinha sabe esse artigo aqui do mon do mon de que eu busquei essa palavra essa palavra não achou mas o outro artigo do Cielo eu coloquei o Alfred State e apareceu uma palavra que estava no curso e aí tem tem manda o dissocier manda o dissocier lá de novo para contestar isso para contestar para parecer esse dissocier não é legal agora dá um x ele dá né é não sei porque ele era ele era aqui mas eu ia deveria encontrar ó para vocês terem uma ideia a autora que eu mais teve uma autora que eu trabalhei muito no meu doutorado e aqui 70% desses 1600 itens que eu tenho são do doutorado então o nome dela é esse aqui Ostrom então vou pesquisar vocês veem que demora um pouco aí o que ele encontrou aqui por exemplo ele encontrou nos metadados Ostrom tem no título Ostrom então ele já acha e já marca aqui e ele provavelmente encontrou aqui no texto e no snapshot também agora esse aqui por exemplo ele está em cinza vocês repararam esse item aqui a diferença é muito pequena mas esse de cima está preto esse de baixo o texto está como se fosse em cinza está mais claro talvez isso aconteça aí para vocês o que quer dizer isso aqui ele não achou nos metadados porque está cinza mas ele achou no PDF que está pretinho então se eu entrar aqui dentro eu vou descobrir que esse texto menciona a palavra Ostrom ou seja eu vou encontrar coisas que às vezes eu nem sabia que estão lá nos meus textos imagine que vocês fizeram a pesquisa bibliográfica para esse de vocês e vocês encontraram 40 artigos na pesquisa bibliográfica mas não deu tempo de ler tudo ainda vocês leram 20 ele vai encontrar inclusive os que vocês não leram perceberam? e aqui dá para fazer essa aqui é a busca básica dá para vocês fazerem a busca avançada e aí o céu é o limite dá para pesquisar assim o título contém ou começa com ou não contém e dá para acrescentar mais de uma condição então o título tem uma coisa e aí tem uma anotação que contém tal coisa aí realmente essa busca é super poderosa beleza até aqui uma última coisa que é útil e está relacionada a gerenciar a base não, não é a última é a penúltima vamos pegar um esse autor aqui esse texto aqui do Richard Stolm que eu mencionei na disciplina eu tenho texto em inglês mas foi feita uma tradução e aí uma das maneiras de eu linkar esses dois textos essas duas referências diferentes porque são referências diferentes a tradução tem uma data que é outra que não é a mesma ela tem um autor adicional que é o tradutor e tal para eu relacionar essas duas eu criei aqui um relacionado nessa quarta aba aqui do painel da direita tem esse itens relacionados então por exemplo vocês tem os três livros da trilogia do Castells e vocês nunca lembram qual que é qual que é o nome dos outros vocês podem acrescentar aqui como relacionados e aí quando vocês forem um no outro vai estar relacionado ali junto eu lembro de um caso em que isso aqui foi bastante útil para mim vocês já viram artigo de periódico respondendo a um outro artigo então o cara faz um negócio não aqui testamos não sei o que lá descobrimos que deu tanto aí vai alguém e fala não não merecia tem um erro metodológico grave responde aquele artigo é outra maneira de você relacionar esses itens e essa informação é importante você sabia que nossa alguém respondeu esse artigo mas eu não sei qual que é o nome da resposta você não vai vai ser super difícil você encontrar talvez se procurar pelo periódico e tal você encontra mas com esse esquema aqui fica mais fácil beleza última questão de organizar gerenciar a base de dados mas que essa é bem prática é a sincronização todo mundo já acrescentou o usuário dentro do Zotero vocês viram que apareceu um ícone aqui de uma setinha rodando apareceu para todo mundo isso aqui é para sincronizar tudo que está aqui na sua máquina com a nuvem do Zotero então quando vocês voltarem para casa instalarem o Zotero no computador de vocês colocar o usuário o nome do usuário lá e der esse sync aqui ele vai baixar tudo que está no servidor para o seu computador deu para entender? ah não isso é só depois quando eu já salvo aqui você está salvo automaticamente ele não está sincronizando ainda é aqui quando você clicar aqui que ele vai sincronizar isso eu acho que quando você instalar no computador só de você entrar o usuário ele já vai tentar baixar tudo já o que você consegue salvar na nuvem do Zotero o plano gratuito que foi o que eu falei para vocês que dá para usar tem 300 MB lá se vocês tem livro PDF com de livro coisa assim vocês sabem que 300 MB vai durar mais ou menos pouco se for só artiguinho artigo de periódico e tal 300 MB dá bastante coisa mas aí vocês vão ter que fazer uma escolha se vocês querem que na nuvem salve tudo incluindo anexo que essa é uma opção e aí se vocês forem colocando livro lá de 20 MB 30 MB vai comer mais ou menos rápido ou fala para o Zotero Zotero não salva os anexos os anexos eu deixo só na minha máquina de casa e salva só os metadados você tem essa opção que eu não lembro onde é que está mas a gente vai descobrir deve estar em editar preferências sync aqui file sync sincronizar anexos arquivos de anexos na minha biblioteca usando o Zotero se vocês quiserem que ele sincronize vocês tem que deixar isso ticado eu deixo desticado e quando eu chego em casa eu copio a pasta do Zotero de um lado para o outro a pasta de anexos faço isso há 5 anos e funcionou mas é como eu copio o Zotero mora num lugar no seu computador então no meu caso por exemplo ele mora aqui em documentos Zotero storage cada um desses é um é um item da minha base inclusive eu estou até achando estranho que tem 3 mil vocês vão descobrir onde que ele mora no computador de vocês em algum lugar aqui onde é que está aqui avançado files and folders então eu copio a pasta storage dentro do do Zotero do meu laptop eu tenho um comando pronto já um script assim para ele copiar do meu laptop para o meu computador de casa entenderam? em vez de eu usar a nuvem do Zotero para copiar os anexos eu copio de computador para computador poderia fazer com um pendrive eu faço tipo na rede no wifi eu já aí para sincronizar os meus anexos essa foi a parte que eu não gostei mas no começo vocês podem usar os 300 mega lá entendeu? e aliás eu falei que os planos são pagos né? mas ó para você ter 2 giga ou seja dá bastante coisa deve dar uns 500 itens de bibliografia com bastante anexo pesado a minha biblioteca tem uns 3 giga eu acho então dá bastante coisa custa 20 dólares por ano não é caro e tem acho que até uma opção intermediária disso não deve ser esse o mais barato então assim vocês podem começar usando vocês se encher o armazenamento aí vocês decidem se vocês tiram os anexos e tal enfim é isso deu um entender? beleza? não dá para usar essa nuvem para sincronizar para o seu computador e depois tirar da nuvem? o lance é que quando você tiver com 500 negros anexos você vai tentar jogar na nuvem e ele não vai deixar entendeu? esse é o problema não, mas entre o computador e outro se eu usar aqui e pedir para sincronizar e colocar na nuvem e chegar em casa e baixar tudo de lá e depois eu posso tirar da nuvem para continuar lá é que não vai dar certo você falar assim ah, sincroniza joga só esses para nuvem os outros eu já copiei entendeu? eu posso mostrar como é que copia isso como é que copia sem eu posso passar o script que eu tenho você pode ir na pasta literalmente selecionar e copiar a pasta storage você pode copiar de lá para cá sim mas daí ele tem uma ordem tipo de data, horário é isso? como assim? não, porque vai dar salvo nela tudo que eu já tinha feito antes também pois é se você está me perguntando isso é porque é um pouco complicado para você então eu iria no esquema da nuvem primeiro acho que é mais fácil assim, tem essa opção você pode fuçar nisso depois de puta, eu não quero gastar os últimos ou se eu copio e colo tudo eu peço para o meu computador copiar só as coisas que são mais novas mas copiar e colar tudo é rápido é relativamente rápido no meu copiando só as coisas novas ele leva 5 a 10 segundos bom, agora a gente vai para a última para a penúltima parte que é citar que eu acho que todo mundo deve ter ficado assim nossa ele cita mesmo então agora abram o o writer o editor de texto do bibliófice abram o arquivo de texto essa parte costuma dar mais bagunça vamos ver se vai funcionar vou abrir aqui e aí me falem se apareceu uma uma série de botões parecida com esse aqui com o famoso Z vermelho mas é com tudo ou só com esse? eu vou dar uma ideia sim nossa, que devagar o meu bibliófice no laptopzinho velho lá caindo 100 minutos o livro o livro é só seu livro só seu livro? é meus alunos enquanto nosso colega professor Sérgio Amadeu esteve no governo federal houve essa tentativa o Sérgio Amadeu foi da casa civil de um órgão ligado à casa civil e aí um principal legado dele lá foi uma política de adoção de software livre que pegou forte no Banco do Brasil na caixa então o Banco do Brasil trocou o Word e economizou milhões em licença de Word usando o LibreOffice apareceu uns botãozinhos assim com o Z vermelho Z vermelho de Zorro Zotero não apareceu? não 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 é isso aí dá o bom bom essa aí é uma barra de ferramentas que o Zotero colocou dentro do do Writer pra gente fazer citação então a gente tem que começar aqui configurando o básico do documento então a gente tem que falar aqui é set document preferences tá em inglês também pra vocês? é uma é um botãozinho de ferramentas preferências e um Zotero o que que a gente vai dizer pra ele? pro Zotero gerar citação que a gente vai querer ele tem que saber pra onde a gente quer entregar esse documento o professor de vocês em geral pede que vocês formatem a BNT certo? o que que ele quer dizer com isso? ele quer dizer usem o estilo de citação que foi definido pela BNT quando vocês estiverem no doutorado que eu sei que todos vocês vão seguir carreira acadêmica e estiverem submetendo aquele paper incrível pra science a science não vai aceitar a citação em BNT ela tem um padrão de citação próprio e ela vai falar assim use o meu padrão de citação esse foi um exemplo meio extremo mas se vocês estiverem mandando um projetinho de pesquisa pra fazer um como se diz um intercâmbio numa universidade no Canadá ou no Chile eles não vão usar a BNT também e provavelmente eles vão falar use tal padrão tem uns padrões mais ou menos internacionais por exemplo na área de humanidades tem um padrão bastante usado na área de biológicas tem outro padrão bastante usado e aí vai e a gente precisa começar dizendo pro Zotero ó esse documento aqui eu quero que você formate a citação por exemplo a BNT tá dando pra entender? não tem essa opção aqui não porque não tá abrindo você clica em qualquer um aqui tem o Z vamos ver o Zotero tá aberto? tá? não então o Zotero tá aberto não aparecendo aqui na parte do Zotero ah mas é o esse aqui o set document preferences fecha o fecha dois a BNT procedimento do Microsoft já aparece mil tipos de BNT ah a estrela já arrasou já a estrela já tá procurando o Zotero Silas também já arrasou tem um botão nem apareceu pra vocês né você apareceu sabe o que deve ter acontecido? como você você instalou visitou uma lição ali ah isso fecha no vai você tocava e tá olhando vai ah isso é você já encontrou um se você for manage styles get additional styles em azulzinho e vai abrir ou né vai em documento e vai abrir e vai abrir e vai abrir e vai entrar com o Word também eu não sei como é que tá funcionando hoje em dia porque eu só uso um biblioteco e aí ele tá na parte dos estilos aí você vai em manage styles a estrela já descobriu como é que acrescenta o estilo vocês já conseguiram acrescentar ou ainda não? é, mas acrescentar tem um botão eu sei o ente pode ser não sei o que é a BNT você sabe, Estela? o que? qual que é a BNT? qual desses? não, eu tô vendo as diferenças olha aí quais são as diferenças em cima acho que já tem isso que você quer dá pra ver? não, no popular exemplifica aí tem um popular lá em cima não, eu procurei mas apareceu um monte de BNT é diferente, hein? não, obrigada 2018, né? antes de São Bandeira depois, você vai lá não, tem dois universitários não, você vai tipo é registrar aí vai tá, picou aí vai meio aqui é bom, e lá você foi não sei se o nome aí aqui está aí, não é? não, eu acho que é isso ah, ah não, então mas já que foi eu coloquei lá e eu acho que eu tenho que pegar a gente ó, é essa essa também e aí vocês encontraram nem a dúzia da BNT né? e por que tem 16 da BNT? porque esses estilos são feitos por pessoas por aí entendeu? é gente como vocês porque tem uma linguagem pra programar a descrição de estilo de citação que tem uns malucos que aprendem eu tentei e sou incapaz eu juro que eu tentei e os estilos a BNT ela dá uma ela oferece algumas flexibilidades por exemplo ela não fala que você tem que colocar título de livro em itálico ou em negrito ela só fala que tem que estar destacado eu gosto em itálico se vem em negrito e dá faniquito assim então eu peguei o estilo o estilo que eu uso é o estilo da UFMG que entre outras coisas da faculdade de ciência econômica da BNT que entre outras coisas coloca o o título de livro em itálico e não em negrito então esse é o confiável? esse é um que funciona o que vai variar? eu precisava na verdade olhar os estilos pra ver como que eles estão atualmente porque por exemplo esse aí eu tenho certeza que não tem eles não formataram situação de podcast que você pediu pode ser que algum esteja mais completo porque por exemplo esse aqui eu sei que funciona muito bem pra artigo de periódico livro capítulo de livro que são as coisas que eu mais uso essas coisas estão formatadinhas direitinho e tal o estilo fica com a cara da BNT mesmo mas vocês podem colocar o que vocês preferirem podem experimentar aqui aparecem duas opções a autoria abreviada eu queria comprar aí é da minha vontade aí é da sua vontade a autoria abreviada ele vai dar o Vieira vírgula EMS autoria completa se tiver o meu nome completo no online vai dar Vieira vírgula Miguel Saito beleza? então vocês já disseram pro Zotero qual que é o estilo de citação nesse texto certo? aí vocês começaram a escrever lá segundo o sociólogo Manuel Castel e aí eu vou lá citar vocês estão fazendo o trabalho informacionalismo patatim patatá então aqui é o lugar onde eu colocaria a citação a citação no miolo do texto vocês lembram que isso é uma recomendação da BNT no miolo do texto você coloca o sobrenome do autor ano e lá no final você coloca as referências biográficas completas então o que que eu vou fazer aqui aqui adicionar citação opa veio isso pra vocês? não adicionar citação quando vocês clicarem adicionar citação não apareceu nada? apareceu o estilo de citação escolher o estilo ah então vocês não tinham setado o estilo ainda dá o ok lá no estilo escolhe o estilo que vocês queiram mesmo dá o ok agora rolou veio a barrinha é que eu acho que é uma versão diferente então eu por exemplo estou citando o Castelos então vou procurar aqui Castelos e aí ele fez a mesma busca que a gente faz lá o que você está chorando não é? eu falei para vocês no começo que eu deixava as pessoas emocionadas com essa oficina eu falei para eles não é? fala Rai quantos você gostaria de ter aprendido isso? nunca quando eu entrei nessa eu falei vocês não vão falar para todo mundo gente porque vocês não vieram eu sei que não ia cair na prova mas para o BCH eu acho que isso aqui tinha que estar numa disciplina então eu procurei aqui Castelos e nos meus 1600 itens ele achou esses aqui que tem Castelos nos metadados eu queria citar o Sociedade em Rede então eu vou clicar nele aqui enter adicionou vocês viram que ele apareceu cinza? eu não sei se é um de vocês apareceu cinza mas é para dizer isso aqui não é texto normal não isso é um campo ali que está dentro está codificado que é uma citação e tal é um texto é um campo literalmente e ele colocou já colocou o Castelos em mais lúscua do jeitinho que tinha que ser e colocou o ângulo também certo? então vamos lá terminei o trabalho estou naquela última parte que quando vocês terminam o trabalho você fala ai meu Deus tem que fazer bibliografia agora né? que é a parte horrorosa vamos aqui adicionar a bibliografia viram? já puxou os metadados de onde que ele puxou isso aqui? ele puxou lá do que eu coloquei dentro do Zotero beleza? ai que bom cara e se vocês fizeram 10 páginas de trabalho e salpicaram ali 20 referências no texto ele vai colocar as 20 aqui ele vai numerar? se você usar um estilo que tem numeração a BNT esse que eu uso não tem mas tem estilo eu já usei estilo pra periódico estrangeiro que tinha numeração funcionou fica em ordem no a BNT fica em ordem alfabética então digamos lá que eu tava eu não perdi como que cria a referência porque eu ainda tava muito encantada com a busca ah, então vamos já segundo o educador Paulo Freire patatá patati e aí vamos aqui adicionar acho que deve ter um Paulo Freire perdido aqui na minha biografia tem, tem vários então tem aqui pedagogia do oprimido clássico ah, e aí vocês vocês que tem toque já olharam e falaram assim ai, mas ele colocou segundo sociólogo Manuel Castel segundo sociólogo Manuel Castel abre parênteses Castel não precisa colocar Castel de novo porque acabou de acabei de mencionar né é uma questão de estilo mas não precisaria mesmo então eu posso vir aqui e falar suprimir autor suprimir autor ah, inclusive posso assim eu quero citar uma página específica então página 32 enter suprimir o autor colocou o número da página e apareceu aqui Paulo Freire embaixo aí vocês fizeram 10 páginas de trabalho e o professor o orientador chegou pra vocês e falou assim encheu muita linguiça corta aí pelo menos 3 páginas e aí você corta aquelas 3 páginas e fala assim curtei as 3 páginas mas não sei o que eu tiro na bibliografia agora porque agora tem as coisas na bibliografia que tá naquelas 3 páginas e eu não sei mais se fosse no Zotero vocês iam tirar esse parágrafo aqui pedir pra atualizar e sumiu Paulo Freire da referência bibliográfica perceberam se eu citar o Paulo Freire 3 vezes ele também não vai acrescentar 3 vezes ele só vai acrescentar aquela gente isso aqui é mágica perceberam? não é tecnologia exatamente exatamente bom essa parte eu acho que é a mais mágica é a mais assim como que eu não aprendi isso antes né por que vocês acham que eu tenho 1600 itens aqui? não fiquei fazendo não fiquei fazendo tese fiquei brincando de Zotero mas ó vocês percebem que com aquela coisa das anotações e do fichamento você faz a pesquisa aqui dentro praticamente realmente é muito útil e ó eu não dei ah eu falei o lance das tags né então deixa eu pegar aqui por exemplo uma tag que eu uso behavioral targeting behavioral targeting é publicidade comportamental a gente viu isso na disciplina vocês lembram né não não era essa que tinha ó behavioral advertising eu tenho aqui uma anotação sobre isso que eu tagueei ou seja vocês podem taguear suas próprias ideias as ideias que vocês tem quando vocês estão lá putz eu precisava pesquisar fazer um trabalho sobre facebook vai vir tanto os textos que vocês já taguearam com o facebook como as próprias ideias que vocês tiveram antes então realmente é um negócio útil pra pensar em trabalho em pesquisa e tal mas assim a gente está falando assim que são codificadas com internet barcês e tudo mais por exemplo lá nos dias o senhor colocou um arquivo pdf que não é um arquivo pdf é um arquivo que você digitalizou e o que colocou lá e eu com ação eu tenho que usar ele na bibliografia aí não tem como puxar ele porque primeiro está no segundo que é digitalizado então não vai puxar as palavras mas eu consigo anexar esse pdf do Zotero quando o professor é legal ele já faz o ocr do pdf também no meu caso o ocr que eu coloquei lá o arquivo que eu pus já tem as palavras se o arquivo tem as palavras ele indexa se não tem ele não indexa não pode também você pode criar uma referência lá digita tudo manualmente não interessa se você tem um arquivo ou não na hora de você citar ele vai fazer vai funcionar igualzinho é bonus round para quem ficou até o final a parte de colaborar tudo isso aqui que funciona que vocês viram funcionando no 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 programa do Zotero tem parecido com pequenas limitações numa interface web então voltem lá no site do Zotero e loguem loguem e aí entra com o usuário e senha não sei se isso que vai funcionar funcionar estou aqui lotado logado welcome Miguel Sede Vieira e aí vocês vão em groups não primeiro vão em my library para ver o que vocês vão encontrar lá é como se fosse a interface do Zotero mais simplificadinha então assim vocês estão num computador que vocês não conseguem instalar só se vocês estão viajando para um congresso não trouxeram laptop e tal vocês ainda conseguem acessar e ele salva na sua nuvem do Zotero e quando você chegar em casa ele vai sincronizar se você colocou coisa lá beleza então vocês conseguem ver a sua biblioteca mas tem também esse lance de grupos que é bem legal então vocês vão procurar como é que procura grupo mesmo aqui clique em grupos e aí search for groups buscar grupos e busquem PPSI 2019 Ixi não esperava que ia encontrar 557 resultantes nossa que mancado então a gente vai fazer diferente porque eu achei que deixa eu buscar só PPSI vamos ver dá para mudar o nome você não consegue mudar o nome do grupo ah busquem só PPSI não é fácil o meu achou zero ah não estranho era para ele ter achado outra não é essa não é era outra espera só um pouquinho é está até aqui ó eu acho que eu tenho que mexer alguma coisa aqui para vocês conseguirem encontrar na busca peraí para a gente conseguir encontrar na busca bom era para a gente encontrar mas não está encontrando então façam o seguinte é vão aqui na barra de endereço e depois de grupos apaguem e coloquem PPSI underline 2019 ver se vai funcionar não precisa esse 2,3 não só o barra PPSI underline 2019 foi e aí deve ter um botão aí de entrar join é com um só se a biblioteca que vocês tem no Zotero só que compartilhada então o que vocês acrescentarem nela todo mundo vê inclusive anexo por exemplo e aí vocês podem fazer trabalho em grupo combina quem que vai pesquisar o que? ah fulano vai pesquisar educação ciclano vai pesquisar o o o o dá porque eu publico a minha biblioteca no 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 Zotero vocês estão conseguindo imaginar? vocês fazem vocês fazem o trabalho juntos mas cada um pesquisou uma parte e aí vocês vão acrescentando os trechos de bibliografia as bibliografias que vocês usaram pra citar e tal nesse mesmo grupo vocês criam um grupo pra fazer trabalho pra trabalhar em grupo e acrescentam a bibliografia ali e aí na hora de gerar o trabalho final usa as referências do grupo do Zotero entendeu? isso é um exemplo muito básico de como usar isso de grupos tem grupo por exemplo eu assino sou membro de um grupo só pra vocês terem ideia de como que dá pra usar isso aqui tem um grupo aqui que é aqui pera o que você não tá achando? ah entraram no grupo volta no Zotero e clica no botão de sincronizar e olhem na barra da esquerda o que aconteceu? no Zotero ah é volta no Zotero você já entrou? tá indo só no estoqueando mas no Zotero você já entrou no grupo? entrei isso volta no Zotero programa e dá no Zotero ah não quero perder meus bytes com 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 não mas aí se apaga não tem problema o que se apaga ele tira do ó ah group libraries e aí ó vou acrescentar uma coisa nessa biblioteca de grupo recarrega de novo recarrega de novo porque eu acrescentei uma coisa na biblioteca não apareceu ah desculpa eu é que não sincronizei viram viram imagina apareceu só para vir e para referências as guias de utilização do Zotero eu só coloquei duas copiei duas referências aí na verdade uma é o roteiro foi vocês que andavam acessar o roteiro? não o roteiro da oficina tem um link lá tudo então dá para usar grupo fechado por exemplo para fazer trabalho em grupo mas tem ó um exemplo aqui de um grupo que eu encontrei e estou nele rede de pesquisa em blockchain e aí tem alguém que faz curadoria disso é na verdade eu encontrei por outro caminho e aí está super organizadinho tipo quem estuda blockchain ia gamar nisso daqui porque são 2600 textos está dividido entre literatura cinza precursores acho que está tudo tagueado é tudo tagueado isso aqui é uma riqueza e se vocês procurarem tem grupos de esotero voltados a áreas específicas é é isso vocês podem fazer se o orientador orientadora de vocês usa esotero vocês podem trabalhar junto também eu não falo isso porque eu sou parcial porque eu sou totalmente fanboy disso daqui hoje não tem um minuto para ouvir a palavra exatamente não essa oficina foi isso gente desculpa mas e aí não valeu a pena eu saí de uma prova eu estava aqui em santa-feira estava na prova de vão era isso eu estava na prova de IPN estava meio bravo dúvidas questões ah tem muita coisa é isso eu vou tentar fazer essa oficina uma vez por ano na UFDC vou transformar num negócio de extensão já falei com a com a com a coordenação elas acharam legal eu falei falei para divulgar aliás tem dois orientantes meus que deviam estar aqui não vieram vou na bronca teve uma no nesse mês que passou na oficina de TCC de não esotero com o Flávio é mesmo tem coleguinhas que são também da palavra esotero eu não sabia Flávio Flávio eu tinha feito a conta na época eu fiz uma matéria de governo quando eu estava procurando lá encontrei uma menina que estava falando de marcar uma oficina com o Capó do próximo quadro ah então porque foi com o Capó essa oficina mas é isso eu não vi que é de dia de tarde vou juntar com o Flávio então já falei o pessoal da biblioteca faz umas oficinas com o povo das editoras o povo das editoras fica aí tudo comercial das grandes editoras é o Sevir lembram né que eu falei do Sevir dessas editoras muito amigas da ciência brasileira eles ficam aí para dar a oficina de como usar a nossa base de dados como usar inclusive o nosso software o Mendeley eu acho que é da Springer você já ouviu falar desse Mendeley? é como se fosse um zotero só que software proprietário e todos os seus dados alimentam a business intelligence da Springer eles usam isso para saber quem estuda as áreas e tal isso aqui não aqui os seus dados são seus ninguém está fazendo uso deles e esses caras corram na biblioteca para dar o sin aqui eu falei gente vamos fazer com o software livre de grátis funciona bem respeita a privacidade de todo mundo então e a biblioteca curtiu não, vamos fazer professor mexendo aqui eu meio sem querer não quero ser o perfil sem querer eu meio que só abriu a sua biblioteca também dá para abrir a biblioteca das pessoas tem como eu escolher bloquear a minha sim você eu acho que o padrão é não publicar a sua biblioteca eu deixei por muito tempo fechado porque os arraios precisam borrar a biblioteca e eu do que que isso não faz sentido nenhum na verdade é legal ele fica até como as pessoas podem ver o que que eu usei de trabalho já e tal ah e ele tem uma uma funcionalidade que eu nunca consegui deixar ela perfeita mas que é que é super útil para quem está entrando em carreira acadêmica que é você pode criar uma pasta que é minhas publicações pode fazer uma coleção que são os artigos seus os seus trabalhos que você já publicou e aí ele automaticamente joga isso na na home do seu perfil do Zotel e aí em vez de você ficar atualizando 50 você pode falar para as pessoas olha quer ver minhas publicações vai aqui na minha página do Zotel que isso é coisa que acadêmico faz olha lá nas publicações é isso galera é isso galera Obrigado.